A durabilidade de um preenchimento com ácido hialurônico no organismo depende muito também da absorção de cada cliente. Tem pessoas que absorvem com um ano, pessoas que demoram um ano e meio, até dois anos. Vai muito de cada organismo. Pessoas que fazem mais atividades físicas, que tem o metabolismo mais acelerado, geralmente absorvem antes esse produto.